O Tribunal de Contas do Acre inicia o procedimento para que o fluxo dos processos ocorra eletronicamente. O presidente do TCE, o conselheiro Cristóvão Messias, já está despachando processos de forma eletrônica. É, o Tribunal tem a nova postura de agora começamos já os despachos eletrônicos dos processos físicos para os processos digitais. Então, estamos digitalizando os nossos processos e os processos internos do Tribunal também, os despachos já estão sendo feitos eletronicamente. Com isso, nós damos mais agilidade ao nosso trâmite processual dentro do Tribunal. Legenda por Sônia Ruberti